Elevaldo Barbosa, como vai? Boa tarde. Tudo bem, Joelso. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Elevaldo Barbosa, lá em Parnaíba, a composição prefeito, vice-prefeito anda estremecida. É, exatamente. Mais do que nunca. Exatamente. Mas chega ao ápice, digamos assim, Joelso, porque essa relação não é boa, já tem algum tempo. Já tem algum tempo. Samarone e Bonsanta foram eleitos juntos no mesmo partido, numa chapa pura. Logo depois, Samarone deixou o Solidariedade. Hoje já está afiliado ao PSC, o partido novo dele. Não está satisfeito com a forma de participação na administração do prefeito Bonsanta. Ele sempre revelou isso, que o tratamento dado não foi o que ele esperava. Ou seja, eles estão em rota de colisão. Vamos então a Parnaíba. Lá está Darival Júnior. Eu tenho o Darival Júnior em Parnaíba, tenho o Délio Rocha de Brasília. Darival Júnior vai trazer informações do litoral piauiense e Délio Rocha, da capital federal, vai trazer detalhes a respeito do processo em relação ao presidente Michel Temer, com repercussão entre os parlamentares do Piauí. Comece conversando com o Darival Júnior, que ouviu o vice-prefeito Samarone, lá na cidade de Parnaíba, e ele justificou a ruptura com o prefeito Bonsanta. Boa tarde, Darival Júnior. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal do Piauí. Esse relacionamento já vem trincado, já desde alguns meses, Joelson e Elivaldo, após a assunção do prefeito Monsanta e Samarone à prefeitura aqui da cidade de Parnaíba. O vice-prefeito já vinha se reclamando de essa pouca participação aqui na prefeitura municipal. Depois houve indícios também de que a própria sala do vice-prefeito, da vice-prefeitura de Parnaíba, tinha sido modificada por uma salinha nos fundos. Isso foi gerando todo aquele incômodo por parte do vice-prefeito Samarone, que ele foi um dos principais financiadores da campanha do prefeito Monsanta, que teve aquela eleição quase que inacreditável, uma eleição meio que Davi contra Golias, que ninguém achava que o prefeito Monsanta venceria as eleições e acabou, pelo final, vencendo por cerca de pouco mais de 800 votos aqui no município de Parnaíba. Agora, em julho desse mês ainda, já no início do mês de julho, o vice-prefeito Samarone acabou assinando a sua filiação ao PSC. Por quê? Os motivos, claro, esse descontentamento aqui, esse quase fim desse namoro que aconteceu entre Monsanta e Samarone, e também o empresário Samarone, que é um forte empresário do ramo aqui do setor de postos de combustíveis aqui no município de Parnaíba e também em cidades do vizinho-estado aqui do Maranhão, quer ser candidato, é pré-candidato a deputado estadual. Isso acabou gerando um descontentamento por parte da prefeitura de Monsanta, de Maria das Graças Nunes, secretária de Infraestrutura, e também de um possível candidato, pretendo candidato, o ex-governador Zé Filho, pois Samarone estaria também sendo aliado da eleição de Zé Filho a deputado estadual. Samarone quer concorrer a um cargo de deputado estadual aqui no município. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do vice-prefeito Samarone, que agora está afiliado ao PSC, e que falou um pouco desse descontentamento com a prefeitura de Parnaíba. Quando o Monsanta me convidou, ele dizia a frase emblemática, não só para mim, como para todos os outros candidatos a vereadores, vamos ganhar junto e vamos administrar junto. Comigo ele cumpriu a metade, que é vamos ganhar junto. Na hora de administrar junto, eu fiquei do lado de fora. Deve ser opcionado porque eu acho que eu tenho muito o que contribui para essa cidade. O que me levou a aceitar, ele me convidou para a chapa dele, e como não tinha ninguém, convidou várias pessoas, ninguém aceitou, e eu aceitei, eu achava que eu devia ter mais participação, mas até mesmo porque eu tenho o que contribui para essa cidade. O secretário de saúde Florentino Neto, que foi o adversário de vocês na última eleição, derrotado por vocês, foi visto uma foto de você caminhando junto com ele. Qual foi o motivo dessa caminhada? O governo Elton Dias me convidou lá para analisar, olhar as obras do hospital que está sendo construído, de reabilitação que está sendo construído ao lado ali da Lagoa do Bebedouro. Então, eu como meu partido, não é A, B ou C, meu partido é a Parnaíba, eu não vejo problema nenhum em estar com pessoas que querem o bem de Parnaíba. Vice-prefeito Samarone, agora Joel, seu Elivaldo, pretende disseminar o nome aqui em toda a região norte, visando essa campanha na Assembleia Legislativa. Por isso, o aniversário dele é na próxima sexta-feira, e ele deve fazer aqui um grande show popular com bandas no meio da rua, e vem convidando toda a população na cidade, no próximo dia 6, a próxima sexta-feira. Eu perguntei a ele se o prefeito Monsanta seria convidado e estaria presente nesse palanque. O prefeito falou que o prefeito Monsanta será convidado oficialmente, só que não sabe se terá a presença do prefeito nessa festa. Joel, seu Elivaldo. Obrigado, Darival. Júlio, muito obrigado, Darival. Obrigado pelas informações aí direto de Parnaíba. Bom, Elivaldo Barbosa, tem até uma foto aí que mostra a presença do vice-prefeito de Parnaíba junto com o Florentino, o adversário de Monsanta. Ah, muito bem, reveladora essa foto aí. Muito bem, exatamente. Então, isso já demonstra que o Samarone, Marcos Samarone e Monsanta não estão mais no mesmo time. Não estão no mesmo time. E esse litígio, Elcio, não tem solução. Samarone é candidato, pré-candidato a deputado federal, Monsanta tem compromisso com o ex-governador Zé Filho. Tem compromisso com o ex-governador Zé Filho, vai apoiar o ex-governador Zé Filho, é o seu candidato. Não dá para apoiar dois candidatos. E Parnaíba, aliás, vai ser a cidade que vai ter mais candidatos disputando vagas na Assembleia Legislativa, resgatando aí a tradição do passado. Vai ter, terão, são mais de cinco candidatos aí competitivos, disputando um lugar, ou vários lugares, vários mandatos aqui no Parlamento Estadual. Não dá para apoiar dois candidatos.